Passou, tá dentro da área, o cruzamento no chão, passou ali o Rômulo! Gol! De dois do primeiro tempo numa jogada no capa, a bola desviou no Ronaldo Alves. Matou ali a presença do Evandro e sobrou oferecendo-se ao Rômulo que de frente encheu o pé pra estufar a rede sem chance.